Cuidado com as expectativas, pessoal. Muita gente veio me falar que achou esse filme um saco porque trata-se de um faroeste onde ninguém atira em ninguém. Pois é, trata-se de um faroeste revisionista, ou seja, esqueça as convenções, bang bang, nada daquela coisa do cowboy machão que chega na cidade, entra no salão, joga poker, pede um whisky. Faroestes revisionistas são filmes que exploram os detalhes do dia a dia daquele período. Como as pessoas tomavam banho, como elas escovavam os dentes, se alguém precisasse usar óculos. E não só coisas relacionadas ao corpo, à imagem, são filmes que exploram as condições psicológicas de seus personagens, seus anseios. E o filme de hoje é o melhor desde Os Imperdoáveis, que aliás ganhou quatro Oscars. Então, vamos ficar de olho. Vamos lá? Vamos lá. The Power of the Dog, ou Ataque dos Cães. Desculpa, mas Ataque dos Cães, ou a pessoa responsável por essa adaptação é burra, ou ela não viu o filme, ou provavelmente as duas coisas. Qual é o problema de... O poder do cajou... Tá, o poder do cão. Pronto, deixa o poder do cão. O filme é baseado no livro do Thomas Savage e conta a história de dois irmãos que moram num rancho em Montana nos anos 20 do século passado, até que um deles se casa, o outro não gosta e rejeita a mulher do irmão, que tem um filho, as coisas se complicam. Temos o nosso filme. A direção é da Jane Campion, que foi a segunda mulher da história indicada ao Oscar de melhor direção pelo filme O Piano, em 94. Ela não dirigiu um filme desde 2009 e voltou com tudo. Ela faz o que quer com as suas expectativas. É uma narrativa cheia de nuance, com muitos olhares e silêncios, que dizem muito mais do que as manifestações de raiva mais explícitas. Uma delas, aliás, bem desconfortável de ver. Há muita sutileza aqui, e quando você acha que a história está indo numa direção, ela começa a desconstruir certas convenções. A ficha cai gradativamente, deixando muitas sugestões implícitas e amplo espaço para a interpretação. O uso dos close-ups dela é muito bom. Quase dá para ler os pensamentos dos personagens e eles são muito carregados. Você vê tristeza, solidão, raiva, pânico, ciúmes, insegurança. É tudo muito palpável. Até a primeira metade, eu achava que seria um drama focado na tortura psicológica que o Phil iria fazer com a Rose. Há uma cena sutil, mas muito boa, dela ensaiando no piano, que eu falei, oh, uau! E quem é cínico? Quem eu penso, tá ótimo, muito bem feita, já sei aonde isso vai. Não. Eu passei parte do filme achando que a qualquer momento esse personagem ia explodir, mas a diretora joga muito mais camadas brincando com a dinâmica de poder. Quem está manipulando quem aqui? Quem é o vilão do filme? E quem é a vítima? Além da construção de um climão desconfortável que eu não sei se eu vi melhor esse ano. Muitos sentimentos engarrafados, aí entram desejos proibidos para 1920, naquele contexto, vaidade masculina, desconstrução da masculinidade. Eu acho que ela vai ser indicada ao Oscar. É uma direção extremamente refinada. Aliás, eu acho que vai ter indicação para todo mundo. A trilha sonora do Johnny Greenwood é excelente, acompanha a malandragem da diretora de direcionar seus sentimentos. É pesada, não vou dizer que é sutil, mas funciona. Há umas mudanças abruptas, uns violinos cortantes que ajudam na construção dessa atmosfera inquietante. E há uma ótima construção do sentimento de presságio. Você fica o tempo inteiro pensando que alguma coisa intensa, alguma coisa pesada vai acontecer, mesmo quando você percebe que a narrativa mudou o foco ou que o filme foi mais malandro que você, ele ainda te mantém tenso porque você fala, tá bom, não era por ali, onde a gente está indo agora, mas ainda fica aquela coisa daquele clima de... A cinematografia, também uma das melhores do ano, é uma série de pinturas em movimento, é intimidantemente vistoso. Não há uma grande história aqui, mas isso é subjetivo. Agora, na superfície, dá pra argumentar que é um roteiro raso, não acontece muita coisa. Dois irmãos trabalham num rancho, um casa, o outro não gosta. O resto é mais psicológico, mas eu não poderia reclamar, seria hipocrisia, porque eu adoro, por exemplo, Mad Max Fury Road, um filme onde, essencialmente, personagens saem de A pra B e depois voltam de B pra A. Um dos filmes se vende pelaquele circo visual maravilhoso e o outro pela profundidade psicológica, pelos seus diálogos carregados e pela profundidade de seu subtexto. Mas eu reconheço que é um filme que exige paciência e eu não gostei das transições temporais, às vezes não ficava claro se três dias haviam se passado ou três semanas ou três meses. Nem sempre atrapalha muito, além de uma simples dúvida, mas às vezes é mais notável como, por exemplo, no alcoolismo da Rose, que fica parecendo abrupto. O Benedict Cumberbatch, apesar do sotaque americano, tá muito bem... Eu tive dificuldade pra comprar ele como o cowboy bronco... Bronco... Você viu o que eu fiz, né? Quem assistiu vai entender. Né? Machão... E eu achava que parte do problema era o sotaque, mas aí que tá. Essa é a armadura do personagem, não é quem ele realmente é, então é uma interpretação com camadas que te pega aos poucos. Na superfície, ele é mais um machão sádico que se alimenta da fragilidade dos outros, principalmente de um personagem que ele considera afeminado, mas com a progressão da história, o personagem se torna mais complexo. Eu não quero entrar em território de spoilers, mas a vulnerabilidade que se insere no personagem é fascinante. A Kirsten Dunst transmite muito bem o desamparo da personagem, muita solidão, muita tristeza, e assim como em muitas outras batidas, eu achei que inicialmente seria uma coisa, ah tá, ela vai ser vitimizada desse jeito, e o arco da personagem me surpreendeu, e ela tem uma cena conversando com o filho, onde você vê toda a preocupação de mãe, e também tudo que ela tá passando, ainda que um pouco prejudicado com a montagem, onde você fala, ok, se rolar uma indicação ao Oscar, tá aí o clipe que eles vão mostrar. O Cody Smith McPhee é um dos mais enigmáticos de um filme já muito enigmático, ele parece fraco, mas prestem atenção na motivação por trás das coisas que ele fala. O Jesse Plemons tem pouco pra fazer, mas faz um personagem ao mesmo tempo gentil, e assertivo também, ele consegue deixar o irmão em xeque, falando só o necessário, e eu também gostei da maneira delicada, como ele aborda certas questões envolvendo a higiene do irmão, e ele quer falar, mas também não quer incomum, não quer ofender, ele consegue extrair o máximo de um roteiro que não lhe favorece tanto, e a química dele com a personagem da Kirsten Dunst também é muito boa, os dois estão casados na vida real, isso deve ajudar. O Poder do Cão é um fortíssimo estudo de personagem e uma aula de revisionismo, nota 9.1. Ela vem ele de novo com esse negócio de 9.1. 9.1? Por que 9.1? Fala logo 9 ou 10, talvez até 9.5, mas 9.1? Pra que ponto 1? Deixa o cara... É isso, pessoal, um abraço. E até a próxima.